Essa é uma resposta para a poesia que eu ganhei da minha amiga Maria Carmen. É uma poesia matuta. Vamos ver se eu estou à altura dela. Vamos lá. Vou ler minha resposta. De cor, não vou conseguir falar. Não precisa agradecer o carinho este enorme que tenho por ti. Você veio feito vento, sei lá, passarinho. Você só entrou para acrescentar. Até agora eu não sabia o que era uma guariba. Fui lá no dicionário saber. Qualquer palavra, o elogio, o aceito, as grandes expressões de você. Não boto boneco não para a gíria popular. Sim, morei no Nordeste e aprendi tudo por lá. Tenho carinha de anjo? Tu achas? Ai, meu Deus, cabulei. Amo mesmo o teu chapéu meia lua, que tu veste aí na cabeça. Fica aí, toda bonita, enfeitada. Anjo mesmo é você. Eu? Eu não estou é com nada. A literatura realmente é minha vida. Isso sim eu posso afirmar. Tente você também fazer poesia. Tenho certeza que vai gostar. Sou carioca, podes crer. E conheci muitos estados e cidades diferentes. Gostei de quase todos. Inclusive Recife, minha gente. Realmente, Brasil não é brincadeira. Alemanha também não é fácil. Certeza. A tal da língua dote, difícil que o só. Eu fico lá no canto, chorando, que dá dó. Obrigada por você existir. Agora na minha vida e para todos sempre. Não se esqueça disso, que jamais deixo você sair. Poesia realmente é minha vida. Corre meu sangue, amém. Você escreve muito bem, Marinha. A poesia é sua, toda sua também. Você é muito querida nas lives. E certeza, em todo o Brasil. Quem disser que não te gosta, é porque não te ouviu. Mulher, obrigada pelas palavras lindas. Não te conheço pessoalmente ainda, mas meu coração aqui se aqueceu. Eu aqui sou tão pequenina e o gigante que adormece aqui dentro te dou de presente. Ele é todo seu.